Pelo WhatsApp da TVCHD e da Cultura FM, uma moradora do Jardim Capilé, ela acionou a nossa reportagem para reclamar da falta de água, viu? O Isael Espíndola, ele foi até a residência da dona Luana para mostrar esse problema, que não só ela, mas outros moradores ali do bairro estão enfrentando. Quando chegamos na casa da Luana, já tinha água na torneira, mas a dona de casa nos informou que ela passou a manhã toda sem água para os serviços domésticos e também para o consumo. Tanto é que ela nos enviou um WhatsApp pedindo ajuda, pois essa situação é recorrente. Não, não tinha água. O problema está direto, assim, a gente liga, eles não sabem, assim, o que está acontecendo, onde que é o problema, aí a gente fica de mãos atada. Eu não estou reclamando, assim, de acabar a água, mas que avisem que vai acabar, porque a gente também tem os a fazer de casa, muita gente aqui tem criança, tem idoso, então a gente fica de mãos atada mesmo, que avise pelo menos, né? É claro que a água é essencial para tudo e a reclamação da dona de casa é a falta de informação da companhia de água e esgoto. E segundo a Luana, o problema de falta de água não foi apenas hoje. O problema de falta de água aqui no Jardim Capilé é recorrente, tanto é que a Luana tem que armazenar água em garrafas, pois ela não sabe quando haverá água na torneira. Inclusive, a dona de casa informou que já ficou cinco dias sem água para o consumo. Olha, já teve de ficar quase cinco, sete dias sem água aqui na região. Pode perguntar até aos vizinhos que eles vão, assim, estar confirmando que já ficou sim. Na tarde de segunda-feira, a água até voltou, mas a dona de casa não sabe até quando. Só Deus sabe, né? Só Deus sabe quando, né? Que a gente levanta e não sabe se tem ou não tem água, né? Em nota, a Sanessu informou que estava realizando manutenção emergencial em uma redistribuição de água do sistema de abastecimento do Santa Luzia de Três Lagoas, onde, para a realização deste serviço, foi necessário o fechamento do registro. Com isso, alguns bairros ficaram sem água, o que aconteceu no Jardim Capilé, Santa Terezinha, Maristela, Violetas, Vila Verde, Samambaia e região. Com isso, vamos lá. Com isso, vamos lá.